Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Management Insights. Meu nome é Roberto Lico, sou consultor de negócios, professor de gestão administrativa e comunicação. Nosso objetivo aqui é compartilhar informações possibilitando reflexões e desenvolvimento profissional. Desafios e estratégias de engajamento 85% da força-tarefa de trabalho americana não encontra-se inteiramente engajada em suas atividades profissionais, segundo o Instituto Gallup. Falta de alinhamento entre valores e características pessoais, fraco desenvolvimento da equipe, dificuldades entre o controle e gerenciamento de recursos, obstáculos frente a mudanças, dentre muitos outros, são as principais razões desse pouco engajamento e compromisso profissional. Comunicação assíncrona Comunicação assíncrona, desafio. Muitas empresas compartilham uma enorme quantidade de informações através de todos os seus canais de comunicação. O que tem pressionado seus colaboradores a um constante follow-up de mensagens, atrapalhando então o desempenho diário. Melhores práticas Torna-se necessário análise de toda a comunicação assíncrona realizada. O ideal seria determinar horários específicos para a emissão de comunicados, auxiliando os colaboradores na construção de um ambiente profissional mais focado e significativo, sem as constantes interrupções. Processo assertivo Desafio As empresas implementaram, no decorrer de suas formações, longos processos de decisão para a resolução de seus problemas, nunca permitindo então atalhos ou alternativas mais práticas. Melhores práticas Todo processo tem a função principal de nos servir e de diminuir riscos, mas quando ele deixa de ser eficiente e eficaz, atrapalha o nosso crescimento, competitividade e produtividade. Procure torná-lo assertivo e prático, possibilitando a solução de desafio no menor tempo e ações possíveis. Desenvolvimento profissional Desenvolvimento profissional Desafio Existe uma grande pressão na educação continuada dos colaboradores, tornando-os 24 horas focados em suas posições e carreiras nas empresas. Melhores práticas As empresas deveriam oferecer oportunidades de aprendizado mais alinhadas aos interesses de seus colaboradores, auxiliando-os na construção de um ambiente de estudo motivado e significativo. Alinhamento de valores Desafio A construção de um ambiente positivo na empresa é essencial para a saúde mental e sucesso de toda a equipe. Melhores práticas Defina os valores organizacionais de sua empresa e contrate colaboradores que acreditam efetivamente nesses princípios. Alinhamento de qualidades Desafio É importante identificar as fraquezas de nossa equipe e superá-las através de treinamento e estratégias. Mas se focarmos apenas nestas características negativas, perderemos a confiança em nosso time, o que os levará à desmotivação e descrença na realização de suas atividades profissionais. Melhores práticas Procure alinhar os pontos fortes de sua equipe, identificando e os valorizando. Essas ações criam um ambiente positivo e de interesse no sucesso da empresa. Implementação de mudanças Desafio Quando novas medidas são implementadas, nos esquecemos das antigas práticas que trouxeram produtividade e sucesso à empresa. Melhores práticas Sempre é importante testar mudanças e novas abordagens na empresa, auxiliando a equipe no entendimento de seus aspectos, motivos e processos. Permitindo também que antigas ações de sucesso contribuam para a adaptação dessas atividades. O nosso muito obrigado e até breve! Desafio 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 Tchau.